Olá, galera linda! Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Luz pra mais um vídeo e mais um tema. Vambora! Vambora ver o resumo da semana, mais a tendência da semana com aquela pegada astrológica que eu gosto, né? Vamos lá, vambora! Vamos ver Demetios Demi? Vamos! Vamos fazer agora qual foi a erigia da semana da atriz Demetios Demi, com os arcanos maiores. Vamos lá! Demetios Demi, como é que foi o resumo da semana? Quais foram os fatos que aconteceram e que se concretizaram? O resumo da semana. A carta da torre. Então, algo se desconstruiu. Vamos ver. Resumo da semana na vida profissional de Demetios Demi. Como foi? Oito de espadas. Vitória, sucesso, as coisas destravadas. Eu acredito que a torre que fala de subverter a ordem, pode ser, né? O que estava ruim ficou bom. Porque a torre, ela tem um... Um significado, assim... Ela destrói o que está bom ou também o que está ruim. Ela destrói o que está acontecendo em um momento da sua vida. Então, o que está acontecendo em um momento da sua vida pode ser bom, pode ser ruim. Então, aqui falou um trabalho que tem alguma coisa que estava mudando Demetios, mas parece que foi resolvido ter seis de paus na última carta, falando de sucesso, de coisas resolvidas com sucesso. Então, vamos ver no amor, né? Na vida amorosa, vamos ver como é que está Demetios, como é que foi o resumo da semana de Demetios. Eita, ferro! Hum, cavaleiro de copas, seis de... Seis de... Não. Cavaleiro de copas, cavaleiro de pau. Não é cavaleiro de copas, não, Luiz. É rei de copas. Rei de copas, cavaleiro de pau, seis de ouro. Existe aí o apaixonado, né? Tem alguém aí se doando, todos se querendo aí pro lado de Demetios, tá? Eu acredito que seja um amor maduro, porque tem um rei de copas ali, tá? Então, esse rei de copas está manifestando, está se doando, está querendo solucionar as coisas. Então, foi uma semana onde teve muita conversa, né? Teve muita declaração de amor, né? Muito love, né? Vamos ver mais o que que ela nos traz sobre essa semana de Demetios. Conclusão da semana dela, né? Três de espadas. Sete de ouros. Ah, é. E as de ouros. Aqui também me fala de um sofrimento nas coisas de trabalho. Por isso que fala que se resolveu, tá? Se resolveu, tá? Voltando a falar do trabalho. Então, assim, o foco da semana de Demetios foi muita coisa de trabalho, tá? Por quê? Alguma coisa que não estava muito bem ou que estava presa, né? Se resolveu, tá? Se resolveu essa semana, né? Algumas coisas deixavam ela chateada, né? Que demorou. Sete de ouros. Demorou a acontecer, mas aconteceu as de ouros, tá? Então, foi uma semana de virada nas questões profissionais boas, positivas. No amor, a coisa estava meio estável. Como estava antes, continuou, tá? As coisas ali, né? Só love, só love. Só no lovinho de longe, tá? Então, é uma boa semana para o Demetios Dami, né? Uma ótima semana para o Demetios Dami. Então, tá aí o resumo da semana. Mudanças positivas no trabalho. No amor, as coisas continuaram mais ou menos estáveis, do jeito que já vinham mesmo, tá? Agora, vamos passar para a tendência para a próxima semana. Eita, Laiá! Vamos ver, né? Lise aí, como é que está o céu astrológico da semana? Positivo, muito positivo, tá? O sol permanece em virgem, como vocês sabem, né? Até dia 22 de setembro. Então, estamos sobre as influências de virgem, que traz equilíbrios, né? Que traz uma energia focada em organizar, em detalhar as coisas, né? Então, uma boa semana com esse sol de virgem já ajuda. A lua nova em Libra, a partir de 10 de setembro, a partir de terça-feira, a lua nova em Libra favorece o quê? Relacionamentos e parcerias. Libra é o signo da harmonia, é o signo da diplomacia, né? Da calmaria. Então, é um bom momento para firmar acordos, parcerias, acordos e fortalecer os laços afetivos, tá bom? Então, uma ótima semana. Essa lua nova em Libra é maravilhosa, tá? Marte também em Libra, eita, não tinha a minha atentada aqui do Marte em Libra, né? Então, assim, Marte em Libra é um planeta que traz para Libra ação, né? Vontade, força, né? Então, pode criar um ambiente de dificuldades, né? Porque Libra é resolver as coisas com calma, né? É resolver as coisas na justiça. Na justiça que eu faço no equilíbrio, né? E o Marte é o apressadinho. Então, pode ser que haja aí uma certa... Um certo conflito aí de posicionamentos, tá? Mas não chega a ser um mau aspecto, não. Sabendo administrar, Marte pode até te dar uma força, né? Te cooperar para você harmonizar, para você agilizar as suas coisas, tá? Vênus em Leão, Vênus em Leão direto. Então, ó, Vênus em Leão também ajuda as relações amorosas, trazendo brilho, auto-expressão, romance, romantismo, criatividade, né? Então, também é um bom momento. Então, gente, uma ótima semana para o amor, pelo que eu tô falando aqui, tá? Ótima semana para o amor. Tem pepino? Tem. Tem Saturno, retrógrado e peixe. Tem que ter um retrógradozinho, né? Tem que ter um pepininho. Tem que ter, gente. O que que traz Saturno e peixe, gente? Não é possível, porra, retrógrado. Vamos lá. É um aspecto que incentiva você a revisar as estruturas, os sonhos, né? Então, assim, é reavaliar as questões dos seus sonhos do passado, né? Reavaliar as suas metas a longo prazo, ajustar, né? Tornar esses sonhos mais práticos e realistas. Então, Saturno retrógrado, traz essa culpada. Vamos voltar lá, vem, esse teu sonho aí. Vamos revisar. Será que isso ainda funciona agora? É isso que tu quer? Não tem nenhum outro planejamento, entendeu? Sabe essas coisas? É mais ou menos isso, tá? Então, tá aí. Olha, no contexto geral, eu achei uma ótima semana para os relacionamentos. Vamos lá ver como vai ser o arcano maior que vai regir a semana de Demete. A próxima semana que se inicia hoje, né? 8 de setembro e vai até 15. 14, 15 de setembro. Vamos lá. Vamos ver, tá? Olha lá, a cana do mar. Tá? Coisas se iniciando, coisas começando. Coisas se manifestando, tá? Manifestação de coisas. Vamos ver as nossas questões profissionais. Bem positivo aqui, tá? Semana de Demete. Vamos ver o que vem para essa semana. Qual a tendência da semana para Demete Azemir? Vamos lá. No profissional dela. A gente de copas, rei de copas, cavaleiro de copas. Gente do céu, rainha de copas. Nossa, que tanto copas aí, se não há muito trabalho. Não há muito trabalho. Eita, o que que eu faço? Tá, olha só. Eu perguntei sobre o trabalho, mas respondeu sobre o amor. Vou deixar aqui, tá? Depois a titia lhes explica. Tudo tem uma explicação nessa vida. Agora eu quero saber o trabalho, Tarô. Como é que vai ser a semana profissional de Demete. A gente vai ver que vai ser mais coisas de relacionamento do que do trabalho. Por isso que, vamos ver. Eu tô puxando a orelha dele aqui. Vamos lá. Fim de dificuldades e conflitos. Ás de copas. É, agora sim. Dois de ouros, então. É, continua naquela vibe, né? Porque ela deve iniciar alguma coisa. É, falando que os conflitos ficaram para trás, né? Ela vai iniciar alguma coisa com sucesso. Focar na o que ela gosta, que ela ama fazer. Vai se dedicar bastante a esse novo trabalho, tá? Ai, no amor, gente. Olha, páginha de copas, cavaleiro de copas, rainha de copas e o rei de paus. O rei de paus. Então, vai ser uma semana. Gente, salope, salope. Salope, salope. Salope, salope. Salope, salope. É isso. Que bom, né? Uma boa semana, uma boa energia, um bom entendimento com esse rei de copas dela. Não vou falar o nome que vocês quiserem. Se você achasse, ah, isso não é o fulano, não. Você vai falar, sim. Então, dê o nome que você quiser, filha. Né? Aqui sai um rei de paus. Eu acho que é uma pessoa. Mas se vocês acham que você vira um outro, é. Tá dando o conflito que quiser. Tô falando que as cartas estão me mostrando, beleza? As cartas estão aqui na mesa. Cadê a galera do print? Printou? Pronto. Então, aqui é o que eu tô falando, ó. Tá aqui. Ah, mas esse rei de paus. Então, pode ser o Zezinho da esquina, não sei, né? A outra pessoa. Mas é o rei de paus que vai estar em harmonia com ela, tá? É isso. Vamos ver mais o que o Tarou quer trazer pra gente. Um novo tempo pra Demete, né? Só as barreiras do trabalho que estão indo por terra. Ela tá com as portas nem abertas, velho. Ela tá com as portas reganhadas aí do trabalho. Vamos ver mais o que? Pra semana de dedezinha. Essa piscina. Sete de copo. Nossa, quantas possibilidades. Vamos ver. Vamos lá. Olha. Aqui tá. Faz, gente. Eita, olha. Vamos lá, né? Cavaleiro. Nossa Senhora. Fiquei até assustada agora. Nossa Senhora. Gente, olha só. O cavaleiro de paus no fundo do baralho. Então, é uma semana de reinício, início, de consertar coisas, de ajustar outras. Deixa eu botar bem pra trás, porque a carta é gigante, né? Então, o que que eu vejo aqui? A gente já viu aqui no trabalho que é uma ótima semana. Vem repetindo mais ou menos o da semana passada. Não tem uma mudança assim drástica não, tá? Tá tudo bem, continua bem, ela se sentindo vencedora e tal, né? Novos caminhos. No amor. Olha, gente. Pagem de copas, cavaleiro de copas. Pagem de copas, cavaleiro de copas. A rainha de copas e o rei de paus. Um bom entendimento, encontros românticos. Uma conversa de bons resultados, tá? Ó. Bons resultados, um mago, cavaleiro de paus, tá? A conversa foi sobre o quê? Sobre as fofocas de páginas de espadas, tá? Pagem de espadas, só arruma confusão. Ai, páginas de espadas, só arruma roupa. Tá, coitão. Ó, coitadinho. Né, aqui. Nove de ouro, sobre o que é importante pra eles, na vida deles nesse momento, tá? Dela e desse rei de paus aqui. Dê o nome pro rei de paus que tu quiser. Sete de copas, quatro de copas. Quanta coisa, né? Sete de copas fala de uma decisão que eles têm que tomar, que é complexa, né? Que é bem complexa. Eita, olha. Entendi. Olha, essa carta fala de uma decisão complexa. Eles conversaram sobre uma decisão complexa que eles têm que tomar, tá? Sobre a relação, né? Eles têm muito medo de, talvez, assumirem alguma coisa. Eles têm que tomar uma decisão. Não sei bem o que que é. Me parece que o encontro aí do rei de paus com ela, né? Depois de Solove, Solove, a tônica da conversa é porque que decisões temos que tomar. Algumas decisões vão ser tomadas pra frente. Vamos aguardar passar essa semana. Não vão chegar já na comunidade amanhã e falar ali qual é a decisão que eles têm que tomar. Espera uns três dias, pelo menos, e a gente vê qual foi a decisão, tá? Por enquanto é isso, tá? Uma ótima semana, né? Uma ótima previsão pra semana. Ou seja, a previsão pra próxima semana é de um bom entendimento. De uma boa conversa sobre decisões que precisam ser tomadas no relacionamento. Atitudes, seres de paus. De um cavaleiro de paus, de um mago, coisas não. Atitudes vão pra frente com a próxima gente. Gostei da semana de Demécio. Falei que ela tá vivendo aí, tá? As energias de uma ótima semana no amor, tá? Conforme a astrologia tá aí falando. Gostaram? Gostei, amei, 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 né? Que os anjos de mamãe, que eles conseguem se entender, eles querem. Sei lá, gente. Quem vocês gostaram, né? É o rei de paus aí. Dê o nome que vocês quiserem. Tá bom? Beijão. A gente volta pra fazer janzuco agora. Tchau, tchau.